No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Aqui no estúdio da EBC Serviços, hoje com a gente, o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Kátia. Prazer enorme estar com você. Na pauta do programa de hoje, o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que foi lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff. O ministro começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos primeiro a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a minha chará, Kátia Gontijo. Ela é da Rádio América de Belo Horizonte. Bom dia, Kátia. Bom dia, Kátia Tartona. Kátia. Bom dia. Nós estamos com o seu retorno bem baixinho. Você pode aumentar, por gentileza? Está me ouvindo agora, Kátia? Agora sim. Melhorou? Melhorou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Marcelo Crivella. Bom dia. Tem notícia boa aí para toda a comunidade e não só a comunidade pesqueira. O Plano de Safra deste ano da pesca e aquicultura vai destinar 4,1 bilhões para a expansão da nossa pesca brasileira. Mas, ministro, o plano vai ajudar também na divulgação deste pescado para o consumo do Brasil? Por que é tão difícil levar o peixe para as regiões fora de margem de rios e marcas? Olha, Kátia, bom dia. Muito obrigado pela pergunta. A verdade é que nós, no Brasil, produzimos muito pouco para o nosso consumo. Nós somos 200 milhões de habitantes e se imaginarmos que cada um de nós vai comer um quilo de peixe por ano, a mais do que comemos hoje, nós vamos precisar de 200 mil toneladas. 200 mil toneladas é coisa que o Brasil demora anos para crescer. De tal maneira que a falta de produção é que gera a falta de consumo, porque o peixe fica caro. Agora, com o plano safra, nós vamos produzir muito mais. Nós vamos aumentar nossa produção em 800 mil toneladas. Aí sim, aí eu tenho a impressão de que o peixe vai chegar na casa de todo mundo e mais barato. Kátia Gontijo, da Rádio América, de Belo Horizonte. Você tem outra pergunta para o ministro Crivella? Sim, doutor Marcelo. Dentro dos objetivos do plano safra da pesca, são o resgate de 100 mil famílias que estão na linha da pobreza. Como é o benefício para essas famílias e como se pretende realmente chegar a essas pessoas que necessitam desse auxílio, principalmente na fase que não pode ser pescado? Olha, Kátia, as pessoas que hoje na pesca ganham menos de 500 reais por mês, a parte mais pobre da pesca são os pescadores dos rios, das represas, das barragens, muitos inclusive aí no seu estado de Minas Gerais. O que eles devem fazer é procurar o seu sindicato, sindicato de trabalhadores rurais, ou a Superintendência Federal da Pesca, ou a sua associação, a sua cooperativa, ou a sua colônia. E ali eles vão tomar conhecimento de que vai haver um projeto em que eles poderão se transformar de pescadores de canoa para aquicultores com dois, três tanques redes onde eles vão cultivar, dependendo da sua região, tilápia, tambaqui e outros peixes. Essa produção que vai ficar pronta para comercialização em seis meses, sete meses, é que vai dar o dinheiro que eles precisam para sair dessa situação, eu diria, de miséria que hoje vive. Você lembrou bem, no meu ministério, Cássia, são 1 milhão e 70 mil pescadores registrados, metade precisa de Bolsa Família e 380 mil estão no Brasil sem miséria. Agora, é um paradoxo, porque nós temos muitas águas, temos um oceano imenso, o que nós precisamos é organizar o setor e temos também um mercado consumidor que é importador. O Brasil importa um bilhão de dólares de peixe. Nós precisamos é organizar isso tudo para que essa riqueza produza também emprego, trabalho, renda para os nossos pescadores. Obrigada pela participação, Cátia Guntijo, da Rádio América de Belo Horizonte, que está com a gente nessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Hoje o nosso convidado, o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, falar com a rádio Cultura AM 1112. 10 de Florianópolis, onde está Christian Góes. Bom dia, Christian. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, ministro, também. Bom dia, Christian. Tudo bem? Tudo em paz. Que bom. É um prazer estar de novo conversando com o senhor. E vendo esse plano safra, pesca e agricultura, você diria que o senhor explicasse para a gente se no ponto de vista da expansão da agricultura. Qual a importância do plano safra, ministro? Olha, o plano safra, ele está aplicando dos 4 bilhões e 100 milhões, praticamente, eu diria que próximo a 2 bilhões e 800, 3 bilhões em aquicultura. Na infraestrutura, na melhoria da nossa produção de ração, nos laboratórios de alevinos e no financiamento para que as pessoas produzam mais peixe. Vamos falar de Santa Catarina. Santa Catarina tem cooperativas, associações extraordinárias. Eles hoje estão criando, suponhamos, estão cultivando soja, ou algodão, ou milho. Eles têm água, porque eles irrigam seus cultivos. No plano safra, nós vamos dar financiamento para que nesse reservatório deles, eles possam colocar peixe, eles vão ter dinheiro para o investimento, para o custeio. Além do mais, além de ganhar dinheiro com esse peixe, essa água onde se cria o peixe vai ser nitrogenada pelos excrementos do peixe, fazendo com que aquela produção, por exemplo, de maçã, seja maior. Então, o plano safra convida, além de ele financiar uma série de setores, ele convida também o agricultor familiar para colocar o peixe no seu sistema produtivo. Nós precisamos aumentar a nossa produção. O brasileiro precisa comer mais peixe, para isso o peixe está mais barato. Para estar mais barato, tem que ter mais quantidade. Esse é um dos eixos principais do nosso plano safra, voltado para a aquicultura. Você tem outra pergunta? Christian Góes, da Rádio Cultura M, de Florianópolis. Não, quero encerrar, parabenizando o ministro, pelo excelente conhecimento técnico que ele demonstrou ter e também por conhecer tão bem o estado de Santa Catarina. Muito obrigado, ministro Marcelo, obrigado. Um grande abraço para o senhor. Obrigada, Christian Góes, da Rádio Cultura M, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos agora, ministro Marcelo Crivella, conversar com a Rádio Selinalta AM, de Pato Branco, no Paraná. Quem está lá comandando a rádio é Tiago Tessano. Bom dia, Tiago. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Tiago. O nosso questionamento é com relação... Até então, o Pronaf apresentava-se como uma única forma de encaminhamento de recursos para os piscicultores. Agora, são outras formas, novas formas aí de financiamento? Sem dúvida, com juros mais baratos, carência e prazo maior para pagar. Além disso, no plano safra da peste da aquicultura, nós estamos disponibilizando projetos que deram sucesso em outras partes do Brasil para servir de modelo. Estamos investindo 100 milhões de reais especificamente na assistência técnica para a piscicultura. Estamos gastando 160 milhões de reais em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação para melhorarmos a condição genética, a alimentação, a reprodução, a comercialização de cinco espécies. Tilápia, pirarucu, tambaqui, camarões e moluscos bivalves. Com tudo isso, nós achamos que esse plano safra da pesca e aquicultura, voltado especificamente para o setor, era o que nós precisávamos. Porque com o Pronaf antigo, a produção era pequena. A produção de pescado, ela engatinhava. Agora, voltado, focado exatamente para a produção de peixe, esperamos ter uma produção muito maior. Tiago Tessano, da rádio Selinalta AM, de Pato Branco. Você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim. Nós estamos em uma região, aqui no sudoeste do Paraná, uma região com várias áreas com alagados. E muitos piscicultores estão nesta área, em Pato Branco também, nessa mesma situação. Com a orientação agora para esses piscicultores, as formas de buscar os recursos, esses encaminhamentos, ministro? Olha, é só falar com a Superintendência Federal da Pesca. Aí no estado do Paraná, pode ser também com as cooperativas, com as associações, para que eles possam encaminhar os projetos modelos que nós estamos apresentando, propondo, buscar também uma assistência técnica e ir a um banco operador do sistema. Pode ser o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Pode ser no Nordeste, o Banco do Nordeste. Pode ser na Amazônia, o Barza. E aí o gerente já está sabendo e vai indicá-lo como conseguir esse recurso. Três anos de carência, dez para pagar e juros abaixo da inflação. Obrigada a Tiago Teçano, da Rádio Selenauta M, de Pato Branco, no Paraná, que participou com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que a TV NBR representa a gravação dessa entrevista em vários horários da programação. Ministro, vamos agora ao Amazonas conversar com a Rádio Amazonas FM. Lá em Manaus está Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Agora, bom dia, Cátia Sartorio, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, Ministro Crivella. Bom dia, Patrick. Ministro, recentemente o Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou aí o registro geral de pesca de 30 pessoas no interior do Amazonas por supostamente estarem cadastradas como pescador profissional de forma irregular. O grupo recebeu benefícios sociais garantidos aos profissionais no período de defesa das espécies de peixe da Bacia Amazônica. Esses fatos ocorreram em dois municípios do interior aqui do Amazonas, Japurá e São Gabriel da Cachoeira. O governo do Estado, ministro, decidiu beneficiar 33 mil pescadores através de um seguro chamado Seguro Defeso do Pescador Artesanal. E aí eu pergunto, e o Ministério da Pesca e Aquicultura, o que você está fazendo, ministro, sobre esse amparo aos pescadores na época do defeso? Isso aqui na Amazônia, ministro. Patrick, o Ministério da Pesca e Aquicultura, ele tem um sistema de defesa que alcança 580 mil. O senhor falou que o governo do Estado colabora com 30 mil. No Ministério da Pesca, o seguro defesa chega a um bilhão, um bilhão e 300 milhões de reais. Um recurso que todos os anos beneficiam os nossos pescadores. Agora, é muito importante relembrar que o Plano Safra, ele quer ser uma ponte. Uma ponte da proteção para a inclusão. A nossa presidenta Dilma, ela tem um lema, uma legenda, bela, estupenda. Ela diz que governar é crescer, proteger e incluir. É mais ou menos como uma mãe faz, né? A mãe protege o filho na barriga dela, quando é bebê, quando é criança, mas quando faz 14, 15, 16 anos, a mãe já quer logo que ele vai trabalhar, vai procurar um emprego. Quando cresce mais um pouquinho, já pensa, você não vai casar? Não vai arrumar uma namorada? Eu quero ter neto. Então, a mãe protege, a mãe inclui. O governo é mais ou menos assim. Nós queremos oferecer, com o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, opções para que os nossos pescadores possam, por exemplo, serem aquicultores e ganhar dinheiro, ao invés de dependerem da proteção. O Plano Safra da Pesca oferece financiamentos e projetos em diversas modalidades. A nossa esperança é que, com o mercado consumidor extraordinário que nós temos no Brasil, que adoraria, em vez de importar, meio bilhão de dólares todos os anos, aliás, desde 1831, a primeira remessa de bacalhau salgado que veio para o Brasil foi uma encomenda de Dom Pedro I. Até hoje, 170 anos, nós estamos comprando bacalhau salgado. Mas nós podemos produzir bacalhau do Pirarucu, aí do nosso riquíssimo estado do Amazonas. Nós queremos também passar os nossos processadores da proteção para a inclusão. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta? Sim, Cátia Assatório. Ministro, o senhor falou sobre o Plano Safra da Pesca, que destina aí 4 bilhões e 100 milhões de reais para expandir a agricultura, modernizar a pesca e fortalecer a indústria e o comércio pesqueiro. Pergunto, ministro, esse plano contempla também a renovação dos barcos pesqueiros que hoje, ministro, pelo menos aqui na Amazônia, são totalmente ultrapassados? Olha, senhor Patrick, não é só na Amazônia, não. O senhor tocou num assunto que nos preocupa a todos. Os nossos barcos são muito antigos. A grande maioria deles, feitos de madeira. De vez em quando, abrem no meio. Nós temos notícias disso. O plano tem, além dos 500 milhões do BNDES, que vai financiar barcos maiores, tem também recursos para nós financiarmos os pescadores. com um projetinho que nós idealizamos no Ministério, que é fibrar. Fibrar esses barcos. Com 15, 20 mil reais nós conseguimos. Fibrando os nossos barcos mais antigos, nós já vamos melhorar muito o armazenamento desse peixe e diminuir o desperdício. Agora, se o senhor me permite, eu tenho uma notícia boa para o bravo Estado do Amazonas. é que a Conab, em parceria com o Ministério da Pesca, já está comprando diretamente a produção do pescador. Há alguns dias atrás, o pescador do Amazonas estava vendendo, já queria, a 50 centavos o saco. Hoje, a Conab está pagando 1,50 o quilo. E vamos fazer a mesma coisa com a pirarara, enfim, com as espécies extraordinárias, maravilhosas do nosso Amazonas, vendendo diretamente para a Conab com preço mínimo, para evitar que o pescador, sobretudo na safra, no período da safra, acabe perdendo tanto dinheiro na mão dos atravessadores. Agora, se der certo no Amazonas, nós vamos implantar no Brasil inteiro, nos 92 armazéns da Conab. Obrigada a Patrick Mota, da rádio Amazonas FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando às emissoras de rádio que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro Marcelo Crivella, vamos agora a Nápoles, aqui pertinho, em Goiás, conversar com a rádio São Francisco 670M, onde está Nilton Pereira. Nós estamos ao vivo com vocês, não é isso, Nilton? Bom dia. Bom dia, confere, estamos ao vivo. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro Crivella. Bom dia, senhor Nilton. Bom dia também. Historicamente, ministro, a política pesqueira, principalmente da indústria pesqueira nacional, é mais voltada para os estados litorâneos, até pela facilidade da logística. Mas nós temos também no Centro-Oeste, notadamente aqui na região onde o senhor mora, hoje em Brasília, um grande mercado consumidor e que não tem tido tanto acesso assim ao produto da pesca. Quando é que seria possível nós aqui do Centro-Oeste também participarmos desse projeto importante que o governo está lançando? O governo está fazendo um plano safra de 4 bilhões e 100 milhões com 80% voltado para as águas continentais, para a aquicultura. Pronto, chegou a vez de Goiás, chegou a vez de Tocantins, do Mato Grosso, do Sul, também chegou a vez das 12 bacias hidrográficas, chegou a vez dos nossos milhares de reservatórios, das nossas hidrelétricas. Pelo menos 250 deles, esse aqui de Três Marias, pertinho da gente, obra extraordinária, é sempre bom lembrar do inesquecível Juscelino Kubitschek de Oliveira, Três Marias é 13 vezes maior que a Baía de Guanabara. Dos 4 bilhões e 100 milhões, mais de 3 bilhões e meio estão sendo dedicados, ou quase isso, para a aquicultura. Chegou a hora do Brasil investir no mar de água doce e dali tirar a sua produção de pesca. Então, o senhor fique tranquilo, porque o senhor vai ver florescer muitos projetos de produção de pescado aqui na nossa região. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670M, de Anápolis, Goiás. Você tem outra pergunta? Assim, apenas mais uma, agradecendo inclusive a gentileza do ministro falar conosco aqui em Goiás, mas também na questão econômica desse projeto pesqueiro. O que pode se vislumbrar em curto prazo, ministro, nesta proposta do governo, esse investimento para fomentar essa atividade pesqueira nacional? Olha, seu Nilton, imagine que o senhor tem amigos aí próximo da Serra da Mesa. Eles agora poderão buscar a Superintendência Federal da Pesca do Estado de Goiás e manifestarem o desejo de produzirem peixe. Eles podem contar com um empréstimo de R$ 12.500, um projetinho manual de como comprar três tanques redes, qual ração usar, aonde adquirir o alevino e quem vai ser o seu assistente técnico, o seu professor, o seu monitor. Imediatamente, eles partem para a produção. Com o clima maravilhoso do Estado do Goiás e com a beleza, com a pujança, com o colosso dessas águas, em seis meses, cada tanque e rede desse já produziu uma tonelada de peixe. Vamos supor que eles vendam esse peixe a R$ 4, R$ 5,00 o quilo. Ele já tem R$ 5.000, se forem três tanques, R$ 15.000. Pegaram R$ 12.500, não vai ter dificuldade para pagar. Agora, vamos lembrar que esses R$ 12.500 só começam a pagar três anos depois e tem R$ 10 para terminar com juros abaixo da inflação. Obrigada, Anilton Pereira, da Rádio São Francisco, de Anápolis, Goiás, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Marcelo Crivella, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Escola 100,9 FM. É Rádio Escola 101 do Rio de Janeiro. Quem está lá é Marcelo Ramos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. É, ministro, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo por tão pouco tempo como ministro já ter esse conhecimento amplo sobre os assuntos que o senhor tem respondido com conhecimento que parece até que o senhor já está há bastantes anos como ministro. Obrigado, Marcelo. Tá bom. Então, a primeira pergunta é o seguinte, de acordo com os nossos ouvintes aqui da rádio, eu queria que o senhor explicasse para eles o que é exatamente o Plano Safra. Marcelo, o Plano Safra são recursos do governo que visam quatro coisas para melhorar a produção de pescado no país. Em primeiro lugar, a desoneração tributária. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, tirou tributos para toda a indústria pesqueira. Ela hoje não precisa mais pagar sobre os seus funcionários o INSS. A indústria pesqueira, Marcelo, ela tem que eviscerar, por exemplo, aí no nosso estado, em São Gonçalo, as sardinhas à mão. Isso demanda milhares de pessoas. Essas pessoas têm salários e há a contribuição do INSS. As empresas não precisam pagar mais. Elas vão pagar agora 1% sobre o faturamento total. E isso já injeta nas nossas empresas para novos investimentos R$ 50 milhões. Mas o projeto também disponibiliza recursos públicos para financiamento e investimento. Financiamento que vão ser pagos com três anos de carência e dez para amortizar com juros abaixo da inflação. também o plano safra investe em ciência e tecnologia. Marcelo, uma tilápia aqui no Brasil ela tem demora seis meses para engordar, ela come um quilo e meio de ração para engordar um quilo e ela tem 35% de filé. Mas se nós desenvolvermos nossa capacidade de modificação genética e nos dedicarmos em laboratórios com a nossa rede científica, nós podemos fazer o que outros países fazem, engordar essa tilápia em vez de seis meses em três. Ela em vez de ter 35% de filé vai ter 45% de filé. E mais, ao invés de comer um quilo e meio de ração para engordar um quilo, ela pode comer um quilo de ração e engordar um quilo. A produção pesqueira depende muito de ciência e tecnologia. Mas não é só isso não, nós também estamos implementando um amplo programa de assistência técnica. E por último, Marcelo, nós estamos usando o poder estratégico do Estado de compra para incentivar o setor. O programa de aquisição de alimentos do governo federal gasta por ano dois bilhões de reais para comprar comida para as crianças nas escolas, também para os presos, para alguns hospitais e para marinha, para exército, para a aeronáutica. Agora, a ideia é quintuplicar o valor do programa de aquisição de alimentos do governo federal na compra de peixe dos pescadores. Com todos esses, vamos dizer, essas iniciativas, o Plano Safra pretende fazer com que o Brasil em 2014 já esteja produzindo dois milhões de toneladas. Então, eu te falei o plano e o objetivo. Marcelo Ramos da Rádio Escola 101 do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim, Kátia. Havendo, ministro, essa disponibilidade orçamentária, qual o ministério que vai assumir a despesa deste acordo? Esses recursos são dados do Tesouro Nacional e há bancos que operam. É o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste e também o BASA. Agora, lembre, Marcelo, são recursos que são colocados no setor e, depois da produção, o produtor volta com esse dinheiro para o Tesouro, de tal maneira que são empréstimos. Apenas, em alguns casos, onde existe miséria extrema, é que há recursos a fundo perdido, mas, na maioria das vezes, eles são reembolsáveis. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella. Ele participa respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo. José Maris Cachete, bom dia. Olá, Cátia Sartori, bom dia. Bom dia, ministro Marcelo Crivella. Bom dia, José Maris Cachete. Bom dia, ministro, meu irmão de signo. Nós somos do signo de Libra, viu, ministro? Nós somos italianos, hein? É, ministro, do dia 9 e eu do dia 25 de setembro. Ministro, vamos falar das coisas aqui da Terra. O Plano Sapra vai injetar mais de 4 bilhões de reais na expansão da aquicultura e também do comércio pesqueiro. Entre os objetivos está o resgate de 100 mil famílias na linha de pobreza. Com essas medidas, ministro Crivella, o governo vai dar o peixe ou vai ensinar a população a pescar? E eu continuo perguntando, e emendando uma outra pergunta, por que o brasileiro não é muito afeito ao pescado, ao peixe? É pelo preço ou pela dificuldade de acesso ao alimento, ministro Crivella? Meu querido amigo Zé Maria, nós temos no Brasil um lema que nos deu a presidenta Dilma e que nos faz todos lembrar a nossa mãe. E o que a nossa mãe fez com a gente, Zé Maria? Ela protegeu no seio dela, na barriga dela, segurando a mão dela para atravessar a rua, para ir para a escola, levava e trazia, dava banho e botava para dormir, proteção. À medida que a gente foi crescendo, ela foi incluindo. Você precisa encontrar um emprego, você tem que ter uma profissão, você tem que arrumar uma namorada, você tem que casar. O Brasil é mais ou menos assim, nós temos muita gente no Brasil que foi esquecida, ficou para trás, não sabe assinar o nome, não tem noção de computador, vive lá na área rural, tentando pegar um peixe que está cada vez mais magro, mais longe e mais difícil de ser pego. Com o Plano Safra, a presidenta Dilma quer oferecer para eles treinamento, assistência técnica para serem aquicultores e poderem entrar numa área auspiciosa da economia, não é brasileira não, mundial. A FAO diz que a única maneira de matar a fome do mundo no futuro não é porco, não é frango, não é boi, é peixe. Lembrando também que peixe é proteína sem gordura, é uma vida mais saudável. Da maneira que nós não vamos usar o peixe, mas vamos ensinar a pescar. Eles estão hoje até pescando, mas ainda não tem técnicas de cultivo para peixe que façam com que eles sejam viáveis economicamente. independentes. O nosso plano é exatamente isso, é treinar nossos pescadores que hoje estão no Brasil sem miséria e no Bolsa Família para que eles possam ser economicamente independentes. Agora, o senhor fala assim, o Brasil está comendo pouco, é verdade, nós estamos comendo pouco peixe. Agora, se nós quisermos comer um quilo a mais por ano, são 200 mil toneladas, porque nós somos 200 milhões. Onde a gente vai tirar 200 mil toneladas? Só se a gente importar. E para vergonha nossa, nós somos grandes, crescentes, importadores. Não me anima nenhum sentimento de xenofobia, mas um país que tem a maior quantidade de água doce do mundo e um litoral desse tamanho importar pescado parece até que a gente é displicente. Outro dia, conversando com o Sim de Rações, eu levei um susto. O Brasil está gastando quatro vezes mais em ração para cachorrinho e para gatinho do que para peixe. Sem nenhum demérito aqui a todas ilustres, damas e rapazes, homens e mulheres que têm seus gatinhos e cachorrinhos de estimação. Mas nós precisamos produzir mais peixe. E aí sim, o peixe vai ser mais barato, as pessoas vão pegar gosto e nós vamos consumir o melhor alimento que existe. Você tem outra pergunta, José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi, de São Paulo. Eu quero agradecer a resposta do ministro e desejar boa sorte. Obrigado, ministro. José Maris, um grande abraço, muito sucesso na Tupi. O senhor também, muito obrigado. Obrigada, então, pela participação. José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi, de São Paulo. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, falar com a rádio Jangadeiro FM, de Fortaleza. Alex Mineiro, Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Marcelo Crivella. Bom dia, Alex. Bom dia. Ministro, os pescadores do litoral leste aqui do Ceará, aliados ao da capital Fortaleza, comandam o movimento no país para ampliação do defeso da lagosta de seis meses para dezoito meses. A queda na produção do crustáceo aqui no estado, causada principalmente pela pesca predatória, motiva a iniciativa. Além dos pescadores, o IBAMA também apresenta proposta de mudança do defeso. O órgão, ele quer dividir seis meses assim, a pesca da lagosta ficaria proibida duas vezes por ano, de fevereiro a abril e de agosto a outubro. Então, pergunto, como é que o senhor analisa essas propostas? Elas são possíveis? É, são possíveis sim, Alex. Nós estamos preocupadíssimos. Esse ano, o pessoal que saiu para o mar dia 1º de junho achava que ia recuperar o dinheiro de armar um barco custa 20 mil reais no primeiro mês ou no segundo. Nós estamos em outubro, está todo mundo quebrado. É uma tristeza. Ontem, nós lançamos, junto com o Plano Safra, um projeto que é o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. Aí, na Praia da Redonda, foi um dos dias desse curto mandato que eu tenho que mais me emocionou. Cheguei às lágrimas, ouvi os pescadores gritando como se fossem João Batista no deserto. Quatro já haviam sido mortos. Eles já não aguentavam mais a pesca Ilegal. É a pesca de escafandro, é a pesca também de roubar das armadilhas as lagostas. A lagosta está cada vez mais escassa exatamente por isso. As pessoas não estão respeitando o defeso e trazendo um prejuízo danado para aqueles que respeitam. Já mandamos duas lanchas para aí e ontem lançamos esse plano que tem a participação do IBAMA, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, das Forças Armadas e também nossos. Eu espero fazer com que os pescadores valorosos, nossa gente, sofrida e valente do Ceará, tenha condições de um dia voltar ao mar nas suas jangadas. São apaixonados por elas, inspiram a todos os brasileiros. É um dos símbolos mais lindos da nossa pátria. Possam voltar com suas jangadas, seus barcos, repletos de lagosta. Agora, enquanto isso, nós, no Plano Safra, estamos oferecendo para eles financiamento de R$ 24 mil para que eles possam, junto com o DENOX, se transformar em carcinicultores. Aliás, eu gostaria, se o senhor me permitisse, seu Alex, fazer aqui uma homenagem de público ao DENOX, o trabalho extraordinário que faz no Ceará e já conseguiu dar destino de vida a 70% dos pescadores de águas continentais em projetos de piscicultura. O castanhão é para nós todos um grande exemplo. Ano passado, produziu-se no estado do Ceará 30 mil toneladas de peixe e cultivo vendido a R$ 4,00, no próprio Ceará, gerando R$ 120 milhões. Mais do que isso, a Petrobras está comprando todo o óleo da víscera do peixe, pagando R$ 1,50, também nos açudes do DENOX da produção de óleo para o biodiesel. O Ceará realmente tem sido para nós um modelo. Nós estamos tentando fazer no Brasil o que o Ceará já está fazendo com todos os méritos, com todas as honras, com todos os aplausos para o nosso governador, Cid, e também para os engenheiros do DENOX. É isso que eu falei com o senhor. Nós vamos ter que adotar um defeso muito maior, mas o plano que assinamos ontem com todas as forças do governo para conter a peste ilegal foi elaborado, inspirado, em resposta aos nossos pescadores do Ceará, sobretudo da lagosta. E vamos também oferecer a eles financiamento para, enquanto não puderem pescar a lagosta, irem para os açudes, irem para as áreas que hoje já tem caçinicultura do Rio Grande do Norte, do Ceará, produzir camarão. Você tem outra pergunta, Alex? Pronto, aproveitando a oportunidade também, já que o Ceará passa por um período de longa estiagem, nós temos aí mais 100 municípios cearenses que são afetados pela seca, isso deve reduzir o consumo do pescado, deve afetar os pescadores? Como é que o senhor também analisa essa seca no estado aqui do Ceará, ministro? Olha, realmente, a seca é um dos problemas que nós temos na produção de pescado. Agora, eu estava comentando aqui que nós queremos oferecer milhares de oportunidades para os nossos pescadores produzirem o camarão. E o camarão em água salgada e graças a Deus água salgada não falta no Ceará nem em lugar nenhum do Brasil. Obrigada, Alex Mineiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ele que é da rádio Jangadeiro FM, uma das emissoras que fazem parte dessa rede que é o Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Coxim, no Mato Grosso do Sul, falar com a rádio Vale do Taquari em Coxim. Marcos Vaz está lá. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia, querida. Olha, é uma satisfação mais uma vez em participar com vocês deste programa. Observo a importância do ministro e o que leva tanto a sério realmente essa questão da pesca, principalmente quando ele quer elevar a quantidade de pescado por habitante é um caso muito importante que a gente tem que realmente reconhecer. Vamos falar aqui de Coxim rapidamente dessa pergunta que eu gostaria de fazer para o ministro. Eu até fiz alguma pergunta parecida na última participação minha com relação aos pescadores aqui na região do Pantanal. Nós estamos aqui já fazendo parte da Bacia Pantaneira e nós temos aquele velho problema relacionado às PCHs aquele problema relacionado também às participações da população com relação à população ribeirinha que sobrevive única e exclusivamente da pesca e com certeza eles estão ficando muito mais felizes ministro com essa ação e em saber que nós vamos ter aí cerca desse dinheiro em bilhões falando aí é muito grande mesmo 4,1 bilhões para a expansão da apicultura eles vão ficar realmente muito felizes agora o que eu gostaria de pedir mais uma vez para o nosso ministro é aquela atenção voltada ministro com relação à pesca dos nossos rios aqui também da cidade de Coxim do Pantanal tanto do rio Coxim quanto do rio Taquari porque nós temos aquele velho problema lá no Pantanal por exemplo eles trancam ali as bacias os fazendeiros serve até como um tipo de denúncia e acaba a população ribeirinha os pescadores praticamente passam fome aqui na região o que o ministro pensa em fazer também sobre isso primeiro parabenizar por essa atitude desse plano Marcos Fáez muito obrigado tanto pela pergunta como pelos seus votos de congratulações Marcos é isso nós temos no começo do programa eu falei que o nosso elo mais frágil da corrente são os pescadores dos rios pescadores das águas continentais esse segundo nossos levantamentos do Ministério da Pesca são os que estão dependendo de Bolsa Família e Brasil sem miséria é um paradoxo porque nós temos tantas águas doces temos tantas bacias hidrográficas temos seu Pantanal e ainda temos o nosso pescador com os dentes estragados muitos deles com problemas de pele outros do mar ficando cego aliás ontem na cerimônia de lançamento o presidente da Confederação Nacional da Pesca não pôde ler o seu discurso ele teve que fazer de improviso e o fez muito bem ele fala bem de improviso mas por que? ah porque o mar estragou a vista dele você passa 20 30 dias todo dia de manhã lavando o rosto com água salgada escovando o dente com água salgada e tomando aquela brisa enfim eu queria lembrar também que nós lançamos ontem em convênio com o Ministério da Saúde uma viatura aliás 27 vai uma aí para o seu Mato Grosso do Sul e para o resto do Brasil e ela vai correr as colônias de pescadores com três especialistas dentista dermatologista porque a gente toma muito sol e as manchas podem virar câncer e vai também ver os olhos dos pescadores uma maneira da gente desinflamar isso e tentar melhorar pois bem esses pescadores tem uma saída se transformarem em aquicultores para isso nós estamos financiando dando um projeto um livrinho e garantindo assistência técnica sair hoje numa canoa para pescar num rio é difícil além disso há muitos setores da pesca esportiva do turismo que fazem pressão no Congresso para proibir por um ano dois, três tem problema de cinco anos aí no seu Pantanal e nos rios das bacias que o abastecem a pesca extrativa a pesca artesanal seja qual for a pesca para recomposição de estoques e para reflorescer o turismo então essas coisas elas precisam só tem uma saída é nós financiarmos os pescadores para se tornarem aquicultores é exatamente isso que o Plano Safra está fazendo Marcos Vaz da Rádio Vale do Taquari em Coxim Mato Grosso do Sul você tem outra pergunta? Olha eu quero parabenizar mais uma vez o ministro repito mais uma vez parabenizo é uma ação muito importante os pescadores devem estar aí felizes agradecendo o nosso ministro de uma forma especial a gente aqui da região do Pantanal agradece esse plano e ficamos na expectativa relacionada também a uma atenção voltada maior às TCHs as bacias que estão sendo fechadas no Pantanal a gente fica um pouco preocupado e eu deixo aí essa pergunta até um momento de reflexão para o nosso ministro estar sempre com olhos voltados aqui a nossa região um forte abraço um bom dia parabéns mais uma vez Marcos Vaz eu que agradeço a sua simpatia a sua generosidade e eu queria fazer uma lembrança a presidenta Dilma também com a mesma preocupação do Marcos Vaz no discurso da inauguração de estreito lá no Rio Tocantins na divisa do Tocantins com o Maranhão no discurso dela ela disse uma coisa que nós todos devíamos lembrar e guardar ela disse o seguinte essas hidrelétricas que nós fazemos e lá não é PCH não lá é uma grande hidrelétrica precisa trazer benefícios para todos e não excluir ninguém sobretudo os pescadores então ela disse assim o processo de desenvolvimento do Brasil precisa ser humano ele não pode beneficiar apenas a minoria que o explora mas deve beneficiar também a grande maioria que o promove pedreiro carpinteiro servente pescador todos os que trabalham na construção de uma obra gigantesca como essa o o o o o A CIDADE NO BRASIL